Música Opa beleza pessoal e daqui que eu falo em Steve Machado E hoje pessoal temos aqui mais um vídeo pessoal Antes de começar o vídeo pessoal eu peço muito obrigado àquelas pessoas que deram like naquele vídeo E que divulgaram também pessoalmente a Luna e o Robin ok peço muito obrigado a essas pessoas E para termos 15 likes ok obrigado E sim eu vou ter um PC novo não para agora ok Está quase ok está quase calma pessoal vai demorar um pouco mas vou ter Pessoal mas antes de começar o vídeo espero que as pessoas chegarem do barreiro Porque eu ainda não vou dar o código postal e as cenas para mandar alguma cena ainda não Mas pessoal aqui do barreiro que eu moro aqui o André o Pedro e mais algumas pessoas que eu conheço Pessoal o Francisco ou assim pessoal Quem quiser mandar quem quiser me dar alguns fones ok pessoal porque agora vocês devem me dar um pouco ouvir mal Mas pronto pessoal os meus fones partiram só vocês estão a ver ó Os meus fones partiram-se e eu só estou a usar agora o microfone deste aqui Mas se algum dia o microfone der o berra não sei como é que vou gravar Vou ter que gravar pelo som do tele... do... 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 Aqui do PC mas vai ficar o som muito mau E eu estou a gravar com as colunas O som está a sair das colunas vocês estão a ouvir pelas colunas né E pessoal se alguém quiser dar uns fones com um microfone então um microfone também que eu aceite ok Eu também preciso muito do microfone mesmo tipo aqueles microfones que se metem aqui e depois tipo Se metem mesmo aqui pessoal né Metem esse tipo aqui e depois dá para gravar tipo aqui Boa pessoal tipo aqueles microfones tipo mesmo de youtubers Mas pronto os meus microfones normais que se vende nos chineses que eu vejo algumas vezes Muitas vezes só que não há de manipular isso Mas pronto pessoal hoje pessoal vamos fazer o tento não se irritar ok Muitas pessoas têm mandado ah faz um tento não rir faz um tento não sei que Pessoal hoje vamos fazer o tento não rir muitas pessoas já fizeram muitos youtubers também Agora vão dizer ah estás a imitar o Manel Eu não muitas pessoas já fizeram mesmo Bom pessoal pessoal vamos já ver se não irritamos né E bora lá pessoal vamos já por aqui a música na pausa aqui Já agora se vocês curtem das intros meu digam aí ah curto bem das intros e tal está muito fixe Mas eu também curto muito das intros e pronto Pessoal mas mesmo assim ah se quiserem me dar uns fones que eu estou a precisar muito de uns fones Porque eu ah quando eu estou Eu só vou comer uma pastinha né Quando eu estou tipo ah só ouvir só eu Eu tenho de usar este pessoal estes aqui E eu queria usar um destes Se eu meter pessoal se eu meter aqui os fones Ó se eu fizer isto pessoal ó ele sai logo vão ver pessoal Ele está estragado eu já pus fita cola só que não vai lá Mas pronto pessoal vamos lá ver Aqui eu tente-se não irritar e vamos já como é que é Aqui é tudo normal tudo de Esboa né Não há aqui Grande intro eu adorei a intro Adorei Fica parada mas sim Ela vai encaixar ao Rio de Esboa olha aí vai encaixar ao Rio de Esboa né É isso vai encaixar A linha cai Olha já foi Ei porra eu quero ver meu Oh teu carro Meu eu quero ver eu não vi nada Não vi nada não vi aquilo aqui Que é de nós vimos um pouco Tá com o seguinte Vais vai bater Vais vai bater Vai bater E o que não bateu Tá bem bate logo meu Bate de uma vez Bate de uma vez Bate de uma vez para de fazer isso meu Vai bater Não vai bater Não vai bater Não vai bater Isto vai estar assim vivo eu já percebi Tá bem já sei que não vai brigar Sim Vai cortar Isso vai dar bosta Vai cortar Vai cortar Vai cortar Ok não cortou Cai e Isso Só isso acontece muito Isto acontece muito meu Isto acontece muito Isto também acontece muito meu Ela não entrou Ai que eu não lembro Ei arrebentou eu teste quando isso acontece Eu vou para comer E molho e não dá O que não caiu DVD Entrou 99 Isso apareceu Quando estou a instalar as cenas 99 E depois não dá Vai entrar e Não era para entrar Não era para entrar E Não percebi aquela Vai arrebentar Foguetes Bora E não arrebentou Viu da nega Zelda Ok 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 Tá bom Já percebi Ainda bem O gato não consegue andar O gato está a 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 andar mas não está a andar Já acabou? Fiiiiiiiiiii E é assim, vai lá para um vídeo Que fixe, ixa Que extraordinário E agora não há mais vídeos pessoal, agora acabou os vídeos Pronto, tenta-se não irritar Vamos ver este que eu não sei qual é É sério, ainda não vi nenhum Ok atenção, assistindo já Nós já vimos este pessoal ao céu Ele não vai entrar ao fim Isto é o mesmo Pessoal isto é o mesmo, outra vez Eu já vi este, mas não quer ver outra vez Nós já vimos aquele pessoal Sabiam, nós já vimos Pessoal Meta De likes para este vídeo Pessoal já sabem, meta de 3 likes Porque eu sei que conseguimos passar sem pressa Eu só consigo fazer uma meta de 5 likes Se calhar Próximo vídeo Se quiser que eu tragam Retraga Tente não chorar Porque eu souber Coisas nesses vídeos Tipo dos militares chegam a casa E essas cenas Eu fico meio triste Estão a ver pessoal Mas se quiserem que eu te traga isso Digam ai, ok? Depois faço um desafio Se eu vi alguma hora Dá uma chapada ou assim E é isso pessoal Eu acho que não há mais Eu acho que não há mais nada Eu acho que é isto pessoal Vídeo pequenino Vídeo pequenino 8 minutos, mas é pequenino Mas pronto pessoal, acho que é isto Ok, tenho gostado Irritei-me um pouco Por causa do caminhão O caminhão não... O gajo não bateu ali naquela ceninha Não bateu Não bateu Pronto pessoal, mas é isto Também o autocarro também ficou à frente do prédio E nós não vimos, também foi bada fixe Quer dizer, vimos a cair um pouco Mas bom, não vou falar mais Pessoal já sabem, se quiserem mandar Se alguém daqui dar-me uns fones Ou um microfone, ok? Peço-me muito obrigado E claro que vou divulgar depois esse nome né? E o canal se quiser Se me der os fones ou isso E também vou mostrar sempre esses fones Sempre no coiso Se quiserem mandar Eu depois lá para a frente Mas bem mais, mais para a frente Eu vou deixar aí o código postal Da minha cena Para vocês quiserem mandar cartas Ou uma cena assim Que eu sei que ninguém vai mandar Porque eu sou ainda bem podre E ainda sofrendo de 143 Mas pronto Eu depois vou lá deixar Ih mano, uma lejanma Se quiser... Depois vou lá deixar Quem quiser mandar Manda, ok pessoal? Vocês têm gostado do vídeo Que este vídeo já estava a ficar muito grande E... Eu sou grande a bosta Tchau pessoal tchau Eu desisto da vida Tchau Tchau pessoal Vou me tirar pela janela Tchau pessoal Fiquem bem Tchau